O PSOL acompanha o PT neste destaque porque tem compromisso com a soberania nacional. Não adianta desversar, eu sei do aperto dos companheiros do Maranhão que decidiram votar a pressão popular de Vida Grande. No meu estado houve Belo Monte e foi feito por um governo do PT. E eu vi indígenas apoiando, comunidades quilombolas se dividindo, porque o progresso, empregos, renda e hoje o que se vê é mais desigualdade e é tanto problema social e ambiental. É o mesmo que vai ocorrer, vai ter uma obra lá que é do muro, porque dentro do muro são só os norte-americanos que vão manipular e desenvolver as tecnologias. E a tristeza é que vocês assinam um acordo em que o Brasil não ganha nada, não tem transferência nenhuma de tecnologia para o Brasil. Isso é uma vergonha.